Eu vou levar a comida para a galinha Eu vou levar a comida para a galinha Eu vou ligar o seu João Alô, João O telefone está tocando Quem que é? Quem que é? Da filha Maria? João, pode cacetar o galinha de hoje? Sofia, eu já vou aí porque eu tenho um trabalho para fazer João, estou te esperando, tchau Está bem, até depois Eu já terminei de rolar na casa da Sofia Sofia, eu vou levar a galinha de hoje Sofia, eu vou levar a galinha de hoje Você é onde quebrou? Aqui, papai Eu vou me acertar Eu vou levar a galinha de hoje Eu vou levar a galinha de hoje Então, eu vou levar a galinha de hoje Eu vou gravar a galinha de hoje Eu vou trabalhar a galinha de hoje Se inscreva no canal! Ufa, terminei! Sofia, eu já terminei! Eu já terminei. Eu já terminei. Já? Quer que eu pinto? Tá bom. Nossa, que caralho! Obrigado! Eu vou preparar a tinta pra me pintar. Deixa eu simplesmente fazer a minha pinta. Eu já tiver. Eu já fui pra dentro. Eu já o que o mundo está juntos. Eu já estúpido. Eu já estou aukando. Eu já estou a de volta. Eu já estou a estudar. Eu já estou a estudar. Eu já estou a estudar. Tadão, o galinheiro está pintado! Eu já terminei! Obrigado! Senhor, eu vou pegar o galinheiro! Está bom! Obrigado! Obrigada! Eu não perdi o sol! De nada! Oh, turminha do Youtube! Se você não é inscrito no canal, se inscreva-se e deixe o seu joinha! Tadão! E tu de bom! E tu de bom! E tu de bom! E tu de bom! Tchau.